Música Eu vou voltar, pô Rapid Fire Não, pô Rapid Fire de novo Pô Rapid Fire de volta Tá de boa Tá de boa, de secundário Eu vou tirar essa porra aqui Vamos lá Porra, ninguém votou Pra mudar essa merda desse mapa zoado Aí, mano Brasil Olha ali o mapa Ali, ó Odeio esse mapa, velho Não gosto desse mapa, não Mas vamos lá, né, fazer o que É o jeito É o que tem pra hoje Cara, vocês conhecem o maluco mais ruim que eu nesse jogo O cara tem que ser muito ruim, velho Eu sou muito ruim nesse jogo, velho Vamos lá Olha a filha da puta aqui Puta, já morri por filha de uma puta Ali Que engraçado Nossa, cara Pô, o cara Podia ter me matado, né Bicho burro, cara Nossa Logo dois, velho Nossa Tivesse descido uma granada ali Era suave Logo dois Fala da puta Olha lá Ele vai vir pra aqui, ó Vê, falei Tem um sniper ali Fica vendo Ah, filha da puta Cadê você? Desgraçado Ah, não vem me seguir não, maluco Vou jogar sozinho Porra, cara Ah, filha da puta Filha de uma puta É, também tô correndo mais com o Bozo aqui Filha da puta Headshot Esse é um jogo, cara Que você tem que ser rápido Não é aquele tipo de jogo Onde você tem que ser o melhor Pelo que eu entendo Que eu tô percebendo Assim que eu tô jogando Esse jogo, ele pede que o cara seja rápido E for mais rápido É melhor, cara Ó, filha da puta Lá, ó Cara, eu ainda tô em primeiro No meu time Pra você ver como que o meu time É uma bosta Eu tô em primeiro lugar No meu time Nossa, cara Agora uma flash Na minha cara Ah, desgraçado Filha da puta Negócio de ir onde ninguém tá Negócio de ir onde ninguém tá Esses filha da puta Do meu time É tudo um desgraçado Do inferno Você anda com eles Você só se fode Mas quanto mais eu ando Com os caras do meu time Mais eu me fodo Sai daqui, cara Sai da minha frente Vai tomar no seu cu Olha, mano Nossa, tô horrível, cara Tô horrível na partida Tem que arrumar um bagulho Pra recarregar mais rápido Muito mal, cara A partida Muito mal Eu sou muito ruim Nessa porra Nesse jogo Mas Já tive partidas melhores Aí, cara Isso é louco Olha lá Você fodeu Ah, sai na minha não Sai fora Tchau Tchau Porra, mano. Nossa, tô horrível, cara, tô horrível. Tô cavando e andando, se eu tô bom ou ruim também nessa porra, não sei jogar. Legal que o celular da puta só aparece depois que eu já morri, né, mano? Isso que é mais da hora. O celular da puta do meu time. Ah, sai daqui, caralho. Mano, vai se fuder. Porra. Só que tem um esquema também, né, cara? Tem uns caras que tem umas armas fodidas com uns bagulho louco nas armas. Eu não me manjo porra nenhuma de Call of Duty. Tô aprendendo a jogar agora, cara. Comecei a jogar ontem. Essa porra desse jogo aqui. Online, assim. Eu nunca joguei ele online. Eu tinha ele na Steam e eu nunca tive a... Nunca tive a vontade, assim, de jogar ele online. Porque o meu forte sempre foi Counter Strike. E aí, esses dias eu catei e falei, cara, todo mundo joga essa porra, todo mundo faz vídeo dessa porra. Qual é que é, mano? Esse jogo é da hora mesmo? Fiquei pensando. Porque eu não achava graça no jogo que era assim, ó. Você corre e mata, corre e mata, corre e mata. Eu não achava graça, velho. Porque eu sempre joguei CS, né, mano? Mas é tipo, cada um curte o negócio, né, velho? E aí eu falei, ah, vou começar a jogar essa porra, mano. Pô, esse cara é do meu time. Falei, vou começar a jogar essa porra, vamos ver qual é que é. Perdemos. Mas é isso aí, galera. Valeu? É, mais um vídeo aí pra vocês e tchau.